Manuel Santos Diniz, nasci no Larinho, na freguesia de Larinho e conheci o Torre de Moncordo. E aos 5 anos, os meus falecidos pais, os meus pais hoje já falecidos, foram para uma quinta, que foi, além de trás daquele cabeça, que era a quinta do Miranda, que são, aquilo está dividido em três quintas, que pega com o termo do Souto, com o termo aqui de Carviçais, com o dos Tevais de Mogadouro, com o de Meirinhos de Mogadouro e com o de São Pedro, e o extremo da quinta é o rio Sabor, por aí abaixo até o termo do Souto, aonde lhe chamam o Noguedo. E tivemos lá até a idade de 12 anos, e eu tinha 5 anos. E agora neste momento, que idade de velho? 67. E então, depois, aos 7 anos, passei a ir para a escola. A Uombra? Para o Souto da Velha, que íamos de além, para o Souto da Velha, à escola, até à terceira classe. Íamos e vínhamos todos os dias. Como é que íamos? A pé. A pé, que naquela altura era o meio de transporte que havia. Saímos de casa de noite e entrámos à noite. E então, claro, fazíamos os trabalhos que a professora marcava. Depois, mais tarde, quando o outro meirmão, que está em França, que é há dois anos mais velho do que eu, fez a quarta classe. Ora, tivemos 7 anos lá na quinta. E depois, então, foi quando meus pais vieram residir aqui para Carviçais. E eu, então, depois, à quarta classe, já vim fazer aqui a Carviçais. Que, além no Cabeço, nos Cabeços, chamavam-lhe os Cabeços, as Quintas do Cabeço, residia lá muito pessoal. E chegávamos a ser 12 alunos que vínhamos à escola, de além do Cabeço, para aqui. Uns de umas Quintas, outros... Quer dizer, além onde vê aquele pipo semeado, para ali, aquele Cabeço era quase tudo habitável. Era uma casa aqui, outra além, outra acolá. E havia ali várias famílias a residir e a habitar. Quais foram os motivos de levar os seus pais a viver para Carviçais? Sim, eu andava dos 11 para os 12. Para viver para Carviçais, porque ia para trabalhar? Sim, os meus pais trabalhavam... Os meus pais eram, pronto, trabalhavam no campo, tinham vacas, tinham ovelhas, tinham machos, tinham coisas. E então, claro, nas férias, a gente olha, ia levar e trazer as vacas e as coisas, o lameiro, e ia ceifar a cevada, porque naquela altura semeava-se muita cevada e pardas para dar aos animais. Pardas é um tipo de... idêntico às ervilhas, mas miudinho, mais pequenino. É assim, um pecarruxinho, pequenino. Que era só para dar para os animais. Para os animais. Mas aquilo dá muitíssima alimentação. Porque a cevada é uma... Mesmo depois de seca, torna-se uma palha mais doce, mais macia e doce. E os animais, mesmo em seco, comiam muitíssimo bem. E então, não se malhava, só se malhava uma pouca para semear. Ah, ou seja, então, utilizavam essa parte para se malhar, ou só para fazer a sementeira? Era, era. Agora, o trigo e o centeio, que aqui era então para... para a alimentação de casa e para o celeiro. Como é que malhava uma semana lá? Na altura, Miranda, aquilo chamavam-lhe a Quinta de Miranda, que, há poucos anos, foi vendido depois ao Ruano, ao Dr. Ruano, do Felgar, do Felgar, ou de um corvo, não sei. Ele tinha lá uma malhadeira, tinha uma malhadeira tocada a motores. E era na malhadeira que... que se malhava. e então o centeio, que era para fazer os venceios, chamava-lhe a gente os venceios, que era o centeio mais alto, para atar a palha e o trigo, era malhado a malho. O malho era... o pau chamava-se-lhe a gente a mangueira, que era a parte que se agarrava, e tinha o coiso em cima, em Cabedal, onde se enfiava um pau, um outro pau bastante rijo, de zambulho, de freixo, de coisa, que era o que ia bater no... no cereal, para o grão sair. sair, a palha ficava inteira, por exemplo, aqui a coisa, punha-se... os toros do coiso, ficavam para aquele lado, a espiga ficava aqui. O oitado desse lado, ficavam os toros para aí, e as pigas aqui. e então a palha ficava inteira e só se coisava, só se batia aqui na espiga, para o grão sair. E então depois, o oitado, que coisa, como, a coisa, era viado, ao contrário. Era viado, porque o grão saía por cima, aquele oitado que saía por cima, mas as pigas que estavam por baixo, assentes na pedra, ainda tinham grão. Ainda tinham grão. Como ainda tinham grão, depois começava-se numa ponta a virar o pão ao contrário, com a parte de cima para baixo. Deste lado, a mesma coisa, e daquele lado, a mesma coisa, e então voltava-se-lhe a dar outra volta devido às pigas que estavam por o lado baixo. Ou seja, este trabalho que o que o Manuel está a explicar é que fazia todos os anos era sempre assim? Sim, sim. Todos os anos, é sempre assim? Que era, chamava-lhe a gente, os colmos, que era para fazer os vancelhos, para atar o cereal quando se andava na cegada. Mais trabalhos é que fazia nessa altura? Íamos a regar as hortas. E o labrado também fazia? Sim, sim. E como é que fazia? Quando saí da escola, fez os 12 anos, agarrei-me logo uma junta de bois, ia a uma charrúa e andava... E a charrúa como é que era? Aqui era de madeira? Ou era de madeira? Não, era em ferro. Era em ferro? Era número 2, então tinha a inveca, que a gente virava a inveca, tumbava para este lado, chegava além ao cabo. virava a inveca para o outro lado, os animais viravam, e tombava sempre para o lado do rei. O primeiro, eu, agora com 12 anos, eu, o primeiro ano, como as forças ainda eram poucas, eu muitas vezes para virar a charrúa tinha que botar o ombro para virar a inveca da charrúa, chamava-me-lhe a inveca da charrúa. Mas depois, depois dos 12 anos, pronto, já virava aquilo com facilidade. e então havia também os arados, mas os arados eram de madeira, que havia o arado de charrúa em madeira, mas era mais para compor as terras. Primeiramente, eram lavradas com a charrúa, que era para cobrir os trumos, a primeira lavragem, chamava-lhe a gente a de coroa, a de coroar as terras. A primeira lavragem que levavam era com a charrúa. E depois, então, para compor as terras, para semear, por exemplo, os feijões, para semear as batatas, para semear a horta e assim, era com o arado, porque o arado deixava a terra mais no ar. E depois, naqueles tempos, chovia mais a miúdo, e a terra ficava mais no ar. E quando a água vinha, entranhava-se melhor na terra. E então, depois, havia uma grade, vinham umas pingas de água, chamávamos-lhe uma grade, que era aí de um metro e vinte por um metro e vinte, com quatro travessas e um gancho de um lado, que era onde prendia um gancho da da inveca, chamávamos-lhe a inveca, que era um pau, que ia ao jugo dos animais, onde estavam presos os animais, quando eram dois a trabalhar. Agora, quando era só um, era, por exemplo, um macho, ou um cavalo, ou uma mula, ou, era só, era só a vela, e eram os tirantes, eram os tirantes, chamávamos-lhe os tirantes. E então, enganchava-se ali o gancho, passava-se-lhe à grade, para desfazer, punha-se-lhe uma pedrazinha em cima da grade, para desfazer aqueles torrões da terra, e então a terra ficava mais, ficava desfeita, e, depois, na aproximação da sementeira, voltava-se-lhe a dar outra volta, coisa, via-se se a terra ainda tinha muita, muitos torrões ou não, voltava-se-lhe a passar à grade, se não tivesse, já estava assim, se tivesse muitos torrões ainda, coisas assim, ainda saiam os torrões e coisas, se é melhor passar-lhe outra vez à grade, passava-se-lhe à grade outra vez. E, então, depois, quando chegava a altura de semear, quer os feijões, quer as batatas, coisa, açucava-se com o arado, começava-se num lado, abria-se o rego, coisa, e, quando era a tapar os feijões com o arado, era arrego miúdo, chamava-lhe a gente arrego miúdo, que era o caso, abria-se aqui o suco e, depois, o arado, ia-se, na vez de abrir aqui outro suco, não, apanhava-se só aqui metade a tapar, que era para tapar os feijões. e, depois, a seguir, é que apanhava a outra metade daqui para este lado, para o lado contrário, abrir outro suco para botar novamente os feijões, assim como as batatas também. Mas, em geral, as batatas eram mais tapadas à enxada, tapadas, assim, com a enxada. Quando eu para o Carvicejo, como é que era Carvicejo? Se havia muita casa, se não havia, se era velho, havia muita gente, Sim, 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 sim. Ou, havia muita gente, havia muita gente, olha que, naquela altura, oh, chegamos a ser só juntas de vacas chegaram a ser umas 40 e tal. Esses montes que veio, coisas, isso era tudo cultivado, era tudo semeado, era tudo semeado, assim, sim. E a Alba e Si? Era velha, não era? Ah, não, já havia mais casas? Sim, sim, eram casas normais, só que depois passou a haver essas saídas para o estrangeiro e começou a haver essa coisa da imigração. Passado dois anos de haver essas saídas da imigração para o estrangeiro, a maior parte do pessoal que residia além nos cabeços, como além pertence aqui a Carviçais, começou a vir a residir aqui para Carviçais e muitos deles tinham cá casa já de familiares e umas herdadas de familiares, outras fizeram casas de novo e assim, excessivamente. Aquilo acabou por ser abandonado, tanto que quando eu andava na terceira e na quarta classe, ainda lá foram fazer uma marcação para fazer lá uma escola, porque éramos 12, chegámos a ser 12 alunos que vínhamos de lá à escola para aqui. De além aqui era uma média de duas horas. Então, além do alto daquele cabeça, descia-se para baixo para a Ribeira e depois tinha que subir outra vez. Durante a escola primária? Sim, a escola primária. Então, fazia todos os dias quatro horas? Era. Até? É, porque era o caso, às nove abria a escola e então a gente às nove tínhamos que cá estar. Às sete da manhã saíamos de lá de casa. Uma coisa que mudou bastante foi a questão da água. Lembra-se como é que vocês iam buscar a água? Aqui em Carabissais. Onde é que iam buscar a água? A água. Na altura, as casas não todas não tinham água canalizada. não, 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 Na altura não havia, as casas eram poucas ou nenhumas tinham água em casa. E era, havia marcos públicos nas ruas. Havia marcos, chamava-lhe a gente os marcos. Havia os chafariz, havia os chafariz ali da Fonte do Prado, havia os da praça, lá abaixo, no, no, na, na, o pé da laje estava um marco, além da Era do Velho estava um outro, ali no E.O. estava um outro, além ao Cima do Povo estava o outro, ali no Corzeiro estava o outro, aqui ao pé da, ali na, na estação, havia dois, que era um, da Iágua da Praça, que foi a CP que lá pôs, e havia um outro da Iágua da Junta, e havia um, e havia um outro, lá mais à frente, ao pé da casa do Chorar lindo, que, que era do falecido Chorar lindo, que, que, além ao pé do cabo, onde começam o cabo dos tapados, que aonde hoje estão as construções feitas entre a ecopista e a, e a, quem vai daqui para o lado esquerdo, aquilo era uma lameira ali para ir adiante. Só do lado esquerdo da rua, é que havia construções habitadas. As que estão encostadas à ecopista não existiam, não existiam. e então era uma lameira e havia ali uns dois marcos também. Ali, ali na rua Vale Redondo também havia um outro e havia lá uma fonte, uma fontezinha também. Lá abaixo na, na, na Hortinha, na, 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 na Lais, antes de chegar à Lais, do lado esquerdo, também havia lá uma outra, uma outra fonte que era muitíssimo raro secar-se, que até estava lá um chorão plantado e fora da, da fonte havia um, um lago que era onde as mulheres iam lavar a roupa e assim. E depois na outra, mais acima, na outra, no outro caminho que vai ter, que vai dar à eira do velho, ao pé do varal, onde mora, o falecido, onde morava, o falecido varal, havia um outro, uma outra lago que também lá lavavam a roupa, e era então na fonte do gil, e as pessoas que, assim, para consumo, mais para consumo, de, de, para cozinhar e, e para beber, e assim, era mais na praça e à fonte do gil. Não é que iam buscar a égua? Quem utilizavam? Iam, iam buscar, primeiramente, era, a, 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 a juventude, as raparigas novas, digamos assim, à, à cabeça, com os cántaros, à cabeça. Cântaros de barro? Sim. E depois, e aquelas pessoas, assim, de mais idade, era, com os burros, chamava-lhe os burros, com umas cangalhas, umas cangalhas, com, havia, havia umas de, um cántaro de cada lado e havia outras de dois cántaros de cada lado. Os cántaros eram o quê? Também de ferro ou também de ferro? Não, em geral, os cántaros eram de, de chapa. Ah, de chapa. Mas chegavam a casa, um deles era mudado para um dos de barro para se manter mais fresco. Ah, e agora ficavam fresco no barro? Sim. No verão? Sim, no verão, para se manter mais fresco. Porque aquelas pessoas de, de mais idade, que já não tinham forças suficientes para, para, para trazer os cántaros à cabeça e, e coisa. Pronto, lá tinham os seus burrinhos e coisa, punham-lhe as cangalhas em cima, foi? Iam com os burros, foi? E então, enchiam os cántaros, metiam-nos nas cangalhas, foi? E traziam-nos para casa e depois, então, chegavam a casa. Dizem-me agora, nesta altura, na altura do verão, chegavam a casa, despejavam um para um cántaro de barro e deixavam-no na adega, embaixo, no redde de chão, que era para se manter sempre fresco, para se beber água fresca do natural. Porque, naquele tempo, poucos, ou poucos ou nenhum eram aqueles que tinham frigoríficos e coisas assim. Em geral, as coisas, por exemplo, as carnes de porco e assim, que, em geral, tudo fazia criação de um porco ou de um casal de porcos, conforme fosse a família, dependia, conforme a família fosse que, em geral, as famílias eram sempre seis, sete filhos, oito e dez, conforme, havia cá famílias de doze filhos. Criavam sempre um porco, dois porcos, para, era a base de sal, salgava-se a carne, o porco era morto, coisa, e então, depois de morto, eram-lhes tirados os por dentro, coisa, que eram as primeiras coisas a comerem-se, e, depois, a parte do entremeado e do entrecosto, eram as primeiras coisas a comerem-se, porque aquela carne do entrecosto e da coisa era descascada e era coisa que era para fazer as chouriças e, assim como o lombo dos porcos, era para fazer o salpicões, chamava-lhe a gente o salpicões. e então, eram descascados, aqueles ossos eram descascados, coisa, para um grande algodário, coisa, eram postos de vinho e de alho, coisa, ali um certo cheiro de tempo, até, coisa, com clorau, pimento, a gente chama pimento, a quem chamam pimento, a quem chamam clorau, é conforme, vá, estava ali aquele tempo a fermentar dentro do algidar, quando, de vez em quando, ia-se, cheirava, já vai cheirando coisa, depois, quando se via que estava mais ou menos capaz, partia-se um bocadinho, punha-se no volume, aquecia-se, parece que já vai dando bom gosto, já está, já está capaz de, e metia-se também piripiri, piripiri, que era para conservar e dar aquela coisa ao piripiri, porque o piripiri não faz mal a algum a qualquer tipo de doença. E, então, depois, a parte do lombo do porco era também tirado e era picado para um outro lado, que era para fazer os salpicões. os presuntos presuntos e as páduas da frente eram tirados, eram metidos na arca, em madeira, metia-se uma camada de sal por baixo, depois cobriam-se bem de sal, de vezes em quando as mulheres lá iam dar volta à carne, coisa, por via de, havia partes que podiam não estar a tomar bem a carne, estar a criar bichos ou coisa assim, lá iam dar volta à carne, de vezes em quando estavam oito ou quinze dias, bem, deixa-me ir ver a carne, ver como é que está e era assim que a carne se conservava e se mantinha. E então o fumeiro, o de carne, punha-se mais afastado do, por exemplo, a lareira era ali, punha-se encostado ali àquela alha, as alheiras punham-se aqui mais próximas da lareira para secarem mais depressa que eram as primeiras a comerem-se. E os de carne, que eram as chouriças e os salpicões, era então agora que eram comidos que era para a altura das cegadas, das malhadas, que era para dar aos cegadores, aos malhadores, e a quem fosse a ajudar a ceifar, pronto, aos lameiros, a apanhar os fenos, porque naquele tempo quer o pão, quer os fenos, era tudo ceifado à mão, o pão era a fose, e os lameiros, era a gadanha, que era um pau e depois com a, com uma, uma lança embaixo, chamava-lhe a gente a gadanha, e então com a gadanha e a, e para ceifar os lameiros, claro, tinha que, iam-se sempre para ajudar, as pessoas, iam-se sempre para ajudar umas às outras, e disse, bem, tu foste para mim, olha, eu vou para ti também a ajudar, pronto, e ajudavam-se assim umas às outras, era como, por exemplo, quando vinha a altura de, de acarrejar o pão ou os fenos ou coisa, eu, por exemplo, tinha só uma junta de vacas ou uma junta de, tratava-se arranjar coisa de uma trevoada ou coisa assim, tinha quatro ou cinco carros de seno lá para longe para trazer, mas, disse, epa, olha, o meu feno já está, atado e já a coisa e eles se arranjaram isto assim, coisa, parece que uma trevoada e coisa, juntavam-se logo ali, três ou quatro lavradores e coisa, pegavam-nos carros dos bois e coisa, toca de ir buscar o feno ou o pão antes de, que a trevoada viesse e se molhasse. Como é que vocês faziam depois, quando fosse para as massas ou o arroz, ou seja, as mercerias, onde é que iam buscar? Era o comércio, o Soto. Havia aqui Soto? Sim, sim, sim. Tinha ali o Alfredo Anastácio, tinha ali o Júlio Castanho e havia o outro em cima que era do coisa, que era de... Havia cá pelo menos quatro Sotos. é um comércio. É um comércio. Comércio. Mas, por exemplo, eu tenho também desculpe falar, porque isso não é da minha lembrança, que o arroz era tudo a granel, não era em pacotes. Não, sim, 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 mas era pesado ou aquilo. Mas era, vinha a granel, vinha em sacos, vinha em sacos de cinquenta ou setenta quilos, e eles com o batil e então nos cartuchos de papel, metiam nos cartuchos, punham na balança e então iam botando, e diziam assim, olhe, arrasmei um quilo de arroz, ok? E aí, olha, punham na balança, que a maior parte deles, eles, olha, já estavam mais ou menos batidos naquilo, já sabiam mais ou menos... Virou a doce, e a massa também era assim? Não, a massa em geral já vinha mais... E a farinha? Já vinha empacotada. E a farinha, como é que era? A farinha vinha em sacos também. Vinha em sacos? Vinha em sacos, vinha em sacos de papel. Seu Annal, estamos a dizer que tudo o que consumiam, você produzia, não é? Era, era, era. Mas que outros produtos você produzia? Ou há no sótico? O arroz? O arroz, por exemplo, o arroz, o feijão, o grão, em geral, vinham em, vendiam isso, assim, a granel, chamavam-lhe a gente a granel, que era em sacos de, compravam assim, em sacos de 50, de 40, 50 quilos. E depois, olhe, dê-mei um quilo ou dois de feijão frado, dê-mei um quilo ou dois de feijão catarino, dê-mei tantos quilos de feijão manteiga. E era assim. A balança era a balança que só pesava, havia, tinham, tinham uma balança em cima do balcão, que só, que pesava, que ela, por ela, em geral, pesava um quilo. E depois, se quisessem mais que um quilo, era o caso, tinha um prato deste lado, e aqui tinha o coisa que fazia o peso. Mas era com os pesos? Não, sem o peso, sem o peso, ela, por ela, pesava o quilo. E, se quisesse mais que um quilo, então, aqui no sítio da parte onde fazia o peso, punha um peso de quilo. Se quisesse, por exemplo, dois quilos, aqui no lugar onde punha, onde tinha, era assim, aqui no lugar onde fazia o peso, punha um peso de quilo, com um que fazia a balança, já eram dois quilos. E o pacote estava aqui deste lado, fazia dois quilos. festas. Ou rumarias, que não trouxe o nome de rumarias. Ah, festas. Em Carbicéis. Era as festas de São João. As festas de São João faziam as cascatas? Sim, sim. Faziam? Sim. Mas faziam as cascatas que era cada bairro? Em geral, quase todos os bairros tinham, por exemplo, ali na Fonte do Prado, onde havia um chafariz, havia sempre uma cascata feita. E eram as pessoas ali do bairro também? Sim, sim. Faziam com o quê? Era com rama de freixo, rama de freixo e depois, onde se punha o santito, era musgo. Outros santositos ali em volta e coisa. E então, depois, e muitas vezes, havia muitas vezes, deixam que os da estrada para cima, eles dizem que são mais fortes do que os da estrada para baixo e que fazem o São João mais forte do que o nosso. Deixam que nós vamos fazer ver o Horda Fonte do Prado, o Horda da estrada para cima. Uma competição só. E então, ali no Largo da Fonte do Prado, começavam-se a juntar a malta, começavam-se a... Oh! E depois, às vezes, andavam então assim, ao desafio, a ver qual eram os que juntavam mais multidão, mais malta. Aqui, ali à minha porta, que aquilo era terreiro, era terreiro. Também morava ali muito, muito pessoal e então aquilo era terreiro e também morava ali muita gente, muitas famílias. E também, se lá faziam muitos bailes, assim, aos fins de semana, mas era a toque de rio lejo. Como não tocava? Pouco. Pouco. Quer dizer, alguma coisita, mas agora com os dentes postiços, então... Mas havia aqui senhores que sabiam tocar? Ah, sim, sim, sim. Só rio lejo? Ou também havia...? Rio lejo e então giradiscos, que naquele tempo não havia outro tipo de músicas. Os rio lejos era o fato de portugueses, era o vira-domínio, mas o vira-domínio não prestava. O vira-domínio não... Isso, em tocando meia dúzia de vezes, logo se estragava. E era um que havia muito bons também, que era um que era o olé, olé, que era fila harmónica. E então, esses olés, que era tipo alemão, parece que era fabrico alemão, que aquilo dava um som que parecia quase um acórdio, assim. E eu digo, antes de ter os dentes, até... Não há bom jeito que estou naquilo, e até cheguei a tocar o hino nacional. E para além dessa festa, então, do São João, o que é que havia mais? Depois havia o Márter de São Sebastião, havia a Santa Bárbara, e então depois havia outras tradições da juventude, da malta, que era a coisa da Páscoa, a coisa dos Reis, chamávamos a gente dos Reis, que era o dia 6 de Janeiro. Dizia, oh repedeado, vamos nos juntar aqui, vamos a pedir os Reis. Juntávamos, começávamos-nos a juntar, e dizia, olha, vós por essa rua, nós vamos por esta coisa, vamos dar a volta aqui à Ponta do Prado, e depois, e levávamos um saco, cada multidão levava um saco, pois aquilo que nos davam juntava-se. Depois, então, juntávamos-nos todos, veja, e aquilo que nos davam, depois juntávamos-nos todos e fazíamos, comíamos, assávamos e comíamos, fazíamos um convívio entre todos. e compávamos um garrafão de vinho, conforme a malta fosse, por exemplo, no Reis. depois, a gente começava, íamos a esta casa ou aquela, ou a... Nós viemos aqui cantar, não é para ganhar dinheiro, é só para comemorar o dia 6 de Janeiro. A senhora é que está lá dentro, no banquinho de cortiça, deite os olhos ao fumeiro, deia-nos uma linguiça. Senhora é que está lá dentro, assentada na cadeira, deite os olhos ao fumeiro, deia-nos cá uma alheira. Portanto, inventávamos, assim, estas cantigas. E então, depois, na altura do Natal, tínhamos também uma outra, que era a fogueira do Natal, juntávamos-nos também, assim, às multidões, veja, e acendia-se a fogueira do Natal na praça, juntávamos-nos aos 5 ou aos 6, pegávamos num carro de bois, veja, cada um... Uns iam para um lado, outros iam para o outro, a pescarem árvores secas que havia pelo campo. Outras, os donos, davam-nos ordens para ir pescarem, outras pedíamos-nos aos donos, e assim, excessivamente. Por homens? Sim, por rapazes. Exatamente assim por rapazes. Era. É. Chegávamos a juntar lenha ali na praça, que a fogueira durava aos 7 ou 8 dias. Ou ano novo. Ah, sim. Assim. E então, houve um ano, que lembra-me bem, que houve uma nessa altura, ainda que havia muitos lavradores, que ali, onde era a carvalheira naquele prédio, que é agora do Zezé, ui, aquilo havia para ali carvalhos, mas aquilo ali ninguém punha o pé. E apodrecia lá a lenha, apodrecia lá tudo, mas ninguém lá ia buscar um guiço de lenha. Boa! E depois, já há uns anos, aquilo é encostado ao caminho, havia lá uns carvalhos secos, já arrancados, tombados assim para cima da parede, para o lado do caminho. E os carros de bois, que vinham carregados com lenha ou com cereal e coisa, não podiam vir muito altos, devido a esses carvalhos que estavam secos e tombados em cima da parede, para o lado do caminho. E já há dois ou três anos atrás, que tinham chamado esse tal Emílio Neves, o dono, a atenção e disse, ó senhor Emílio, o que é que tem ali aquilo a fazer? Então aquilo que está seco, desvia aquilo ao menos lá para dentro, que está ali a estrovar aos lavradores e coisa, que nem podem carregar os carros como deve ser e coisa. Mas ele, nada, não fazia caso algum. E nesse tempo, ainda havia cá o posto da Geneair. Até que um ano, já eram uns três anos, que andavam em volta para ver se ele tirava esses tais carvalhos que estavam secos e debruçados para o caminho. E eu, nada. Até que um ano combinamos. Juntámo-nos uns poucos de filhos dos lavradores, que por aí havia, que tinham vacas e outros machos. E disse, ah, olha, este ano vamos uns poucos, vamos ir a coisar aqueles carvalhos que estão, do Neves, que estão coisados para cima da parede. Já são dois ou três anos que ele é avisado e que ele é coisa e não há maneira de os tirar de lá. E a gente passa ali com os carros, nem pode carregar os carros da lanha como deve ser, nem com o pão, nem coisa que batem logo em cima, nos carvalhos que estão debruçados para cima do caminho. E então, esse talano, por acaso, eu fui lá, eu e mais uns quatro ou cinco. Outros poucos foram para lá em ponto, eles chamam a Fraga da Catarina. Outros foram ali para o lado da Ira do Velho. Outros foram aqui para o lado do Atalho. Depois, deixamos o carro assim um bocadinho desviado da parede, tiramos a engarela do lado da parede, com o traçador, zumba, 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 zumba. Primeiro cortamos em cima ao pé da parede, metade. Caiu metade para cima do carro, ficou logo em cima do carro. Toca deu a ajeitar em cima do carro. Depois, encostamos mais o carro à parede, para a outra parte, cortar-lhe o resto por baixo pela raiz, e caiu para cima da raiz. Depois, olha, carregamos logo uma carrada de lanha só daqueles carvalhos que estavam tombados em cima da parede, mas fomos logo os primeiros a vir para cima e meteu-se logo no fundo da fogueira. Depois, outro dia de manhã, de madrugada, ui, estava calma-jeada, agora em dezembro, ele tinha um outro prédio ali onde lhe chamam o Abade, ali ou ir para Fontogil, que era um dia a dormir sempre. Eu, de manhã cedo, eram para aí umas cinco, quatro e meia, ou cinco da manhã, lá vem de além do Abade, todo encolhidinho, com frio, chega-se ali à fogueira. Primeiro deu volta à fogueira, mas os carvalhos que tínhamos trazido lá da carvalheia estavam lá no fundo tapados com a outra lanha que os outros tinham trazido, a outra coisa, não os viu, não os viu. Depois, como não os viu, aquecer-se assim à fogueira e a coisa. Depois, um que lhe chamam o Zé Pinto, que andou comigo na quarta classe também, bateu-lhe tudo assim nas costas, não chora-me-lhe. Ah, sabe bem o calorzinho da fogueira, hã? Sabe bem, é bom, hã? Ah, sim. Ah, o calorzinho da salanha é bom. Quando lhes falam no calorzinho da salanha, aí já não quer saber mais da fogueira, aí agarrou, ou isso logo peri abaixo, ou quando chegou lá que viu que os carvalhos lá não estavam em cima, ainda foi dar parte de nós à GNR. Sempre gostou de viver em Carvissais e gosta de viver em Carvissais? Sim, sim. Gosta? Sim, sim. Por acaso, eu, em geral, embora tivesse estado muitos anos lá abaixo em Lisboa e coisa, mas, claro, eu até à idade dos 14 anos foi aqui que estive, que vivi, e agora ultimamente, perante o estado coma dos meus falecidos pais, é onde tenho estado tão bem e cá tenho estado sempre tão bem. Tchau. Tchau. Tchau.